Salve, salve pessoal do MySports, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui, hoje eu tô trazendo mais um convidado, mais um jogador que vai disputar esse CBLOL 2021 aí, primeiro split nosso de franquias, vou falar hoje com o Envy, Midlaner da INTZ. E aí Envy, como é que você tá hoje? Muito bom dia! E aí rapaziada, tudo bem? Tudo ótimo com todo mundo? Eu tô bem sim, acabei de chegar da academia, pronto pra mais um dia de rotina. Boa! Saudade de fazer academia também, cara. Você não sabe, eu lesionei o joelho, aí tô esperando curar, assim, pra poder voltar a fazer exercício. Nossa! Saudades. É, lesionou uma coisa, é paia. É. Fica parado muito tempo. Eu tô parado há três meses quase já. Nossa senhora, impossível. É horrível, horrível. Nossa. Mas beleza, Envy, bora lá começar então. Primeira pergunta, logo de cara, assim, porque vocês estão chegando pra esse CBLOL 2021, apesar de, ah, nova franquia, agora são dez times e tal. Mas pelo sim, pelo não, vocês são atuais campeões do CBLOL, já que vocês ganharam o último split e foram pro Mundial no ano passado. Sim. Você acha que chegar nesse CBLOL como atual campeão é mais pressão pra vocês? É um pouco mais difícil? Você acha que vocês têm mais atenção dos outros times? Pra falar a verdade, eu acho que não. Eu acho que essa visão de que a gente foi campeão e a gente continua sendo meio que intocável não existe, pelo menos pra mim. Até porque a gente trocou de line, então é um time bem diferente. E eu acho que até algumas pessoas vão estar subestimando a gente. Não acho que eles vão estar com a expectativa tão alta pra cima da gente, então acho que em questão de pressão não vai ter muito não, pelo menos pra mim. Você já falou da line up que é nova, né? A NTZ montou a equipe, vou pegar até a lista aqui pra caso a pessoa que esteja assistindo aqui não viu ainda a escalação da NTZ titular pro CBLOL. Vocês têm o BOAL, o BOAL que pra quem ainda não sabe é o Bankai que jogou no Flamengo, ele mudou o nick, então é o BOAL. O REVOLTA na jungle, o ENVY, como eu já falei, como mid laner, o Mikão de AD Carry e o KABU, ex-Head Kennels, como suporte. O que dá pra esperar dessa line up já, o ENVY? Tipo, só pelos nomes assim. Acho que dá pra esperar um jogo bem agressivo da nossa parte, sem medo de ir pra cima. E... bem ativo, eu diria. Ou seja, bem iniciativa, começar já 15 minutos de jogo já pressionando bastante. Early game forte, dá pra dizer assim, talvez? Isso, isso. É bem o que a gente aprendeu nesses últimos splits com a antiga line, ser mais agressivo, mais confiante. Inclusive, dá pra dizer que essa é a mentalidade da NTZ pra esse 2021? Com certeza. Eu acho que é a mentalidade ideal que a gente desenvolveu ao longo dos anos. E a gente vai tentar continuar a fazer o que a gente já fazia até melhor. Então, é isso. E ainda falando um pouco da line up, agora dos jogadores que saíram, né? Porque o Thay foi pra Laude, o Sheen deu uma pausa e o Red Bert foi pro Flamengo. Então, só ficou você e o micão da line up antiga, que foi campeã do CBLOL passado. Você acha que isso significa, então, até falando pro torcedor da NTZ, que a NTZ vai demorar um pouquinho pra se encaixar? Vai ter aquele começo de campeonato meio desencontrado ainda, um pouco perdido, até realmente se encontrar e aí se tornar aquela aí NTZ que a gente conhece? Não sei te dizer ao certo, porque nos treinos a gente não tá parecendo um time desentendido. A gente tá bem... acho que tá batendo bem as ideias e tá todo mundo seguindo meio que o planejado. Todo mundo segue a mesma coisa. Então, quando você tem cinco players que estão pensando sobre o jogo e sabem o que estão fazendo, eu acho um pouco difícil ficar bagunçado ou desentendido. Óbvio que, por ser um time novo, vai ter alguns errinhos, que é inevitável, mas nada que com o tempo a gente resolva. E aí, enfim, falando agora do Revolta, né? Porque o Revolta talvez tenha sido a grande contratação da NTZ pra esse ano de 2021 e uma das maiores, certamente, de todo o CBLOL, né? Como é que é você agora dividir o time, dividir lá a bancada do CBLOL, figurativamente, né? Porque o CBLOL ainda vai ser online. Mas com um jogador que já foi tricampeão do CBLOL pela INTZ e também, claro, você ainda continua jogando com o Mikão, que também já foi multicampeão pela mesma equipe. Como é que é essa experiência pra você? Com certeza é algo que agrega bastante a vinda dele. Ele tem bastante conhecimento do jogo e ele tem uma ideia diferente do jogo do que a gente tem também. Então é algo que pode ser bastante beneficial pra gente, até pra somar o que ele sabe com o que a gente já sabe também. Talvez a gente chegue num nível que a gente não tinha alcançado antes. Então eu tô bastante empolgado pra jogar com ele, assim como o Boal e o Cabu também, que eles estão bem empolgados. E é isso, só quero que chegue logo o CBLOL pra gente poder mostrar o que a gente vem trabalhando. E mudou muito a dinâmica da INTZ, porque o Revolta é um cara que costuma ser o líder dos times onde ele atua, né? Principalmente na Red Cannons agora, sua última equipe, né? Mudou um pouco a dinâmica em relação à equipe passada? Acho que mudou um pouco sim, porque na equipe passada eu não precisava falar muito, porque o Shin e o Tai falavam bastante. A nossa botlane era mais reservada, mas o Red Bert falava um pouco também. Mas agora, como não tem tantas pessoas que falam muito, pelo menos nos treinos de agora eu tenho elevado meu nível de comunicação, tenho botado mais as minhas ideias em prática e o jeito que eu penso do jogo. E o Revolta fala bastante também. E o resto eles falam uma comunicação suficiente, mas não como se fosse shot callers. Até no time antigo não tinha essa coisa de shot callers, era meio que o time todo falando. Então a gente ia discutindo e vendo na hora o que dava certo, mas claro, todo mundo seguindo a mesma ideia. E eles falam muito, principalmente na época que o Flamengo foi campeão do Civil Law, por causa que tinha dois jogadores coreanos, o Shrimp e o Lucy, na função de jungle e suporte. Eles falam que meio que esse duo, jungle e suporte, talvez seja o duo mais importante de um time profissional, porque são os dois jogadores que mais vão dar pelo mapa, mais vão distribuir visão e eventualmente dar algumas calls. Você acha que a NTZ ganha então com o fato de que trouxe o Revolta junto com o Cabu, ou seja, os dois jogaram juntos na Red Kenneds? E você vê eles trocando mais ideia em relação a isso? Eu acho que sim. Talvez se a gente tivesse outro suporte, demoraria mais para encaixar, mas como o Revolta já jogou com o Cabu e eles têm uma sinergia, eles também têm intimidade, então eles podem falar as verdades que eles quiserem, e isso meio que acelera o crescimento do time. Quando você fica meio acanhado de falar o que você pensa, lógico, sem deixar o seu companheiro triste, meio que desacelera o crescimento. Sim. E falando nisso, como é que tem sido... Você falou já que a NTZ não está tão desencontrada assim nos treinos, o entrosamento está... Não sei se redondinho, mas o que dá para falar sobre o entrosamento entre vocês cinco já? Dos treinos até agora, eu diria que a gente tem um entrosamento bom, até porque a gente treinou pouco ainda, vai ter mais treinos essa semana. É, vocês começaram na semana passada, né? Sim. Aí não teve tantos dias de treino, mas essa semana vai ter bem mais treinos, então a gente vai poder aperfeiçoar mais a nossa comunicação e nosso entrosamento, mas até agora eu estou impressionado até, por ser uma equipe nova, acho que a gente está se encaixando bem até, eu acho que os cinco jogadores prestam bastante atenção no game, que é algo muito importante o seu foco na hora do jogo, então, como todos os cinco estão focados, é bem mais fácil de trabalhar. E aí, Vi, a gente está acostumado a vida toda quase a assistir o CBLOL com oito times, né? E agora serão dez. Os jogos são no mesmo dia, segunda e domingo, aliás, sábado e domingo, sempre a uma hora da tarde, só que a gente vai ter um jogo a mais para compensar esses dois times a mais que a gente vai ter na liga. Você acha que agora ter dez times no CBLOL torna a vida da equipe, de qualquer equipe, não só da NTZ, mais difícil ou você acha que não muda muito? Talvez fique um pouco mais difícil de identificar um playstyle de certos times, porque no CBLOL passado a gente tinha três chances contra um time, então, você podia jogar os dois primeiros vendo o que o outro time faz e você já consegue tirar bastante padrões desses dois jogos e no terceiro você vinha com tudo ou você descobria mais coisa ainda para o playoff também. Então, agora, como é mais curto, eu acho que os times vão ter menos tempo para destrinchar os outros e vai ter bastante diferença de gameplay e bastante diferença de visão. Então, vão ser bastante estilos diferentes e eu acho que sim que vai ser um pouco mais difícil de estudar os times. Para a Steph fica mais difícil também. E falando já nisso em questão de novidade e tal, as primeiras partidas da NTZ são contra o Cruzeiro, que eu peguei aqui, e contra a Red Kennedys. Você joga contra o Cruzeiro no sábado agora, dia 16, e contra a Red no dia seguinte. Como é que você... E assim, são equipes que vocês não conhecem tanto. Cruzeiro, tem jogadores que, claro, são conhecidos, mas alguns que ficaram um tempo afastados do CBLOL, jogaram um tempinho no circuito desafiante e só agora estão voltando para a Elite. E a Red Kennedys, que foi o time que é atual campeão do circuito desafiante, inclusive. Então, curiosidade até aí, a gente tem atual campeão do CBLOL contra atual campeão do circuitão logo na primeira semana. Como é que você vê essas duas primeiras rodadas da NTZ? Bom, eu tenho uma mentalidade de que nenhum time é fraco no CBLOL. Qualquer time pode derrotar a gente, a gente pode derrotar qualquer time. Então, eu nunca subestimo o meu oponente. Mas a Red, a gente tem uma ideia de como eles vão jogar, porque eles estão com a mesma line faz bastante tempo e eles já jogaram bastante jogos, até recentemente na Liga Loading. Então, a gente tem uma ideia. Obviamente que eles podem não vir iguais eles estavam na Loading, eles podem ter melhorado. Mas a gente sabe meio que o estilo deles e o Cruzeiro é mais uma surpresa. Porque a gente não viu quase um jogo deles e é uma line nova. Então, a gente pode esperar algo só de ver os players, mas nada certeiro. Então, a gente só vai tentar jogar o nosso jogo o melhor possível e sair com a vitória. E aí, você já deve estar acostumado, né? Mas sempre que a Heart anuncia as escalações dos times e tal, com reservas, titulares, enfim, sempre começa o pessoal, mas criador de conteúdo mais mesmo, começa a criar aquelas tier lists, né? Tipo, ah, esse aqui eu acho que é o melhor, esse aqui eu acho que está no tier 2, tier 3, enfim. Do que você já viu até agora dos times, dá para concordar com os tier lists que você já viu por aí? Tipo, você consegue montar o seu tier list pessoal aí dos 4 melhores times? Ah, no momento é meio difícil porque a gente não treinou com todos os times, então... Mas é, deve ser um pouco parecido, sim, com a maioria das tier lists por aí. Acho que até pela experiência dos players e calibre deles nas maiores equipes, eu acho que o padrão deveria ser esse mesmo do que os tier lists vêm dizendo. E Envy, minha última pergunta agora para você, inclusive já muito obrigado pela sua entrevista aqui, está sendo sensacional, cara, valeu mesmo. E valeu você ainda, mas esforço que está acompanhando aí. Envy, última pergunta então, esse CBLOL vai ser diferente de tudo que a gente já viu até agora e não só por causa das franquias, mas por causa das franquias e que não tem mais rebaixamento e tal, então tem um relacionamento direto entre CBLOL e League Academy. Então, por exemplo, se o Gragolandia, vou dar o exemplo da INTZ, se o Gragolandia for escalado para jogar o CBLOL, ele pode jogar assim que a INTZ quiser, vamos dizer assim, para testar alguma coisa diferente e tal. Então a gente tem muitos times diferentes e principalmente jogadores no Academy, jogadores que a gente não conhece do cenário ainda, pelo menos não de competitivo. Na solo kill talvez, vocês já devem conhecer um ou outro, ou a maioria, mas de competitivo a gente nunca os viu mesmo atuar. Você acha que então esse CBLOL pode ser o mais imprevisível de todos? E como que você vê essa dinâmica de jogador do Academy jogar no CBLOL? Eu acho que depende bastante. Por exemplo, eu acho que a maioria dos jogadores do Academy não estão prontos ainda para jogar o CBLOL, mas tem algumas exceções, como o Mills. O Mills é um jogador muito bom e ele com certeza, se precisar, ele vai estar pronto para jogar o CBLOL. Mas eu acho que esse split do Academy seria mais para refinar a habilidade dos players do Academy, para talvez no próximo split ou próximo ano eles estarem aptos para jogar o CBLOL. Mas eu não estou lembrando agora, mas talvez tenha alguns nomes que possam jogar, que tenham potencial para jogar no CBLOL logo de cara, mas eu não estou lembrando agora. Mas eu acho que a ideia da Academy é mais isso, é meio que construir um talento mais novo ou até um pouco mais que já estava no cenário, mas evoluir os players para poderem estarem aptos de jogar no CBLOL. Mas de agora eu não vejo tantos jogadores prontos. Até porque lembrando para o pessoal que essa história de Academy no Brasil começou só agora. Antes os times se jogavam desafiantes e não tinha relação nenhuma. E podia até ter um time Academy no CD e outro no CBLOL, mas não tinha essa dinâmica de escalar para o CBLOL. Isso é novidade só agora. Então é isso, Envy, muito obrigado pela entrevista. Te desejo sorte nesse começo de split aí. Você tem algum recado para a torcida da NTZ aí? Tenho sim. Eu queria pedir todo o apoio de vocês. Não vai ser um CBLOL fácil, nunca é, mas a gente vai dar nosso sangue e todo o nosso suor, nossa garra para tentar trazer o melhor resultado possível, que é o que a gente sempre faz. a gente dá nosso melhor sempre e eu só conto com todo o apoio de vocês, a gente vai errar, a gente não é perfeito, mas a gente vai jogar solto e com confiança do jeito que a gente joga. Então é isso, pessoal, essa foi minha entrevista com o Envy, muito obrigado de novo por você ter acompanhado, valeu Envy de novo por ter topado essa entrevista. Eu que agradeço. Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal do Mais Esportes, deixar seu like, deixar seu comentário também que é muito importante para você ver essa entrevista e outras também que a gente publicou várias no fim do ano passado, já pensando também no CBLOL 2021. Então confere aí no nosso canal do Mais Esportes que a gente tem bastante conteúdo legal para você pensando em CBLOL ou se você gosta de outro jogo também, fica à vontade que a gente tem bastante coisa aí também. De novo, Envy, valeu e boa sorte. Valeu, valeu rapaziada. Valeu, até mais.